Quem é de São Paulo? Quem é da Leste? Sabe. O bagulho é a trincheira, só vai sobreviver quem manda as verdadeiras. Atirar palavras com precisão, mandar só verso cabuloso, atingir o adversário com habilidade. A Leste é mais que uma batalha, são 13 anos de rima. Itaquera é cemitério de MC, né? Aí se diverte, não é só sobre matar, é sobreviver, tá ligado? Colar todo sábado pra mostrar que somos capazes, que Itaquera é nós, que nós é nós. Que a coletividade nos faz mais fortes, que o sonho é coletivo. Tamo junto é mais que frase, mas é pra sempre. Deixar nossa marca no mundo é isso, ser eterno não é fama, é respeito, história, trajetória. O objetivo não é o fim, mas é a caminhada. Nós lembra quem tava lá, quem atrasou e quem fortaleceu. O Celeste é só pros de verdade, pras mina firmeza e pros cabra da peste. Isso é batalha da leste. O Celeste é só pros de verdade.